Oi pessoal, tudo bem com vocês? E já deixei no seu comentário se aconteceu com você isso? Estourou uma panela na sua casa e você estava lá perto? Aconteceu? Pois é pessoal, isso aconteceu comigo. Então eu vou contar um pouquinho, tá bom? Do que e como foi que aconteceu. E lá estava eu, lá em casa, não é mesmo? Jonathan era pequeno ainda e eu só tinha ele, não tinha mais outros filhos, né? E as meninas, quero dizer. Então, é o Jonathan, ele tinha assim na fase, na faixa dos 2,5, entre 2,5 e 3, por aí. Não me lembro bem, tá pessoal? Não recordo bem a idade dele. Pessoal, já aproveita e venha se inscrever aí no meu canal, tá bom? E também, pessoal, eu estava vendo aqui, onde está marcado, foi o dia 11 de janeiro de 1999 que isso aconteceu. Portanto, Jonathan estava com quase 3 anos, ok? Mas aí ele estava brincando assim na moto, na motinha dele. Uma motinha que tinha de primeiro, né? Não sei se vocês lembram aí, uma motinha que ela tem aquela cor, cor de laranja, cor de cenoura e o pneuzinho dela é azul, né? Então, essa motinha, ela é de plástico. Enfim, então foi nessa que ele aprendeu a dirigir, né? Dirigir e pedalar, então, enquanto eu estava ali na cozinha, mexendo as coisas, né? Aí ele aprendeu, pedalar lá na motinha e ele ia para lá e para cá, brincando, ia para lá e depois voltava de novo. Ficava rodeando a mesa ali, né? Rodeando ali. E tá. Aí, tá, deu a hora dele dormir, né? Ele foi dormir. Era de manhã, tá? Aí eu fui fazer minha comida, tudo, né? E estavam lá. E eu me lembro que eu tinha botado a panela já para ferver, né, pessoal? Para ferver o feijão. E estava a panela, né, no fogo. E eu estava lá cortando frango. Era só o peito de frango, mas era uma coisa assim. Eu estava cortando lá para me fazer, né? Começar a temperar para fazer. Se não me engano... Gente, não me recordo agora se era frango com osso, tudo, ou era só o peito de frango para me cortar? Se não, não estou lembrada assim. Não me vem na memória isso aí. Eu sei que era coisa de frango, tá? Enfim, pessoal, eu estava, né, cortando. E detalhe. Estava tudo naquela paz, assim, sabe? Jonathan, deitado no quarto. Ainda bem, né, pessoal? Ainda bem. E eu lá na cozinha, cortando, cortando. Na minha pia, tranquilo lá. E estava tudo naquela paz, né? Tudo naquele silêncio. Só eu lá, assim, mexendo. E não me deu conta. Eu não me dei conta. Não sei, né? Porque distraída, assim. Eu não me lembrei mais de ouvir o barulho da panela de pressão, né, pessoal? Porque a gente sabe que quando ela está em funcionamento, ela precisa fazer o barulho da pressão. Mas a Sueli aqui estava distraída, não sei, pessoal, cortando a carne ali. Não me toquei nisso. Nisso, né? Tinha parado de fazer o barulho da panela. E o fogo ligado, pessoal. O fogo ligado. Agora tu imagina. E eu lá ainda, tranquila. Quando eu... Aí, tá. Estava cortando lá. Eu só escutei... Só escutei sabe o quê? Pessoal, imagine. Quando... Quando fez, assim... Tipo assim, quando tem... Não tem aquela borracha que veda na tampa, né? Ela deu aquela... Ela... Primeiro, antes de estourar, pessoal. Ela fez aquela... Ela deu aquele início, assim, né? De que ia começar. Mas eu... Mas eu, pessoal, não falei que eu não estava nem com medo. Até aí, né? Olha. Aí, eu só escutei... Quando aquela borrachinha, assim... Tipo, ela deu aquele... Ela... Ela trincou. Trincou e, tipo, rachou mesmo, assim, né? Quebrou ela ali. Mas, hein? Tudo tampado, né? Pessoal, tudo tampado. Aí, eu escutei, assim, aquele barulhinho. Estava tudo quieto, né? Então, eu peguei e fui até lá no fogão. E eu... Daí, nessa hora, eu acho que já tinha desligado. Na hora que eu escutei o barulhinho, né? Do... Tinha aquele, assim, um... Assim, um barulhinho que fez lá. Que a borrachinha tem trincou. Aí, eu devo ter desligado ali, aquela hora. Aí, que eu peguei... E quis saber... Tchuuu! Quis ouvir o barulho da... Da pressão. Aí, eu fui lá naquela válvula e levantei ela. Foi bem na hora que eu fui levantar. Pessoal, me... Ponto! Uuuu! Me dá... Eu fico assim, só de lembrar, assim, sabe? Aí, o que aconteceu? Pessoal, imagina! Imagina! Aí, quando eu peguei, assim, bem assim, na hora que eu peguei na válvula, pra ver, né? Pra ver se o barulho, se ia sair pressão. Foi... Tum! Que ela estourou de uma vez. Neninha! Pensa! Pensa no barulho que a Sueli aqui fez. Você vê a Sueli assim, quietinha, né? Quietinha. Mas é, pessoal, pensa no susto que eu levei. Aí, que eu levei a minha mão assim, estourou, né? Daí, veio bem assim aquela panela, assim, a tampa. Que veio assim, daí na hora rachou, assim. Rachou a minha unha. Rachou a unha. Aí, pessoal, quando rachou a unha... E naquele desespero, que daí a pressão já tinha saído tudo, né? O caroço de feijão tinha pra todo lado, né, pessoal? Tinha pra todo lado. Só que a sorte é que, mesmo assim, eu ali perto, pessoal, não me atingiu a panela, não me atingiu a tampa. A tampa pegou aqui só, né? E daí ela voou. Só que eu, apavorada do jeito que eu tava ali, não sei nem como que eu... Olha, só que depois, né, a vizinha foi, né? E eu já tava apavorada. O que aconteceu que, quando rachou aqui, saiu sangue, né, pessoal? Mas, eu não tinha olhado no meu rosto ainda. Na preocupação que foi, né, que estourou, pra mim tinha vindo no meu rosto, né, pessoal? Pra mim tinha vindo no meu rosto. Porque eu sentia a quentura. E veio também um pouco, né? Queimou um pouquinho, um pouquinho de coisa, assim. Aí, no que veio, então, essa quentura, eu ponhei a mão aqui, entendeu? Eu ponhei a mão no rosto. E daí, eu fiz assim. Quando eu fiz assim, eu vi o sangue. Só que o sangue não era do meu rosto, né, pessoal? Mas, eu pensei que fosse. Por isso que eu fiquei mais assustada ainda. Eu pensei que, ah, desfigurei meu rosto. Sei lá o que foi que aconteceu, né? Quando eu ponhei a mão aqui e senti o sangue aqui. Aí, pronto. Eu vi o sangue aqui. Aí, me apavorei. Aí, eu comecei a gritar, pessoal. Eu comecei a gritar. E a vizinha que morava lá do outro lado, ali. Do lado meu, assim, troco mais pra lá um pouco. Ela disse que, assim, ouviu esse barulho. E achou que já era um bujão que tinha estourado, né? Enfim, pessoal. Eu sei que eu fiquei tão apavorada, assim. Que aí, eu fui andando, assim. Apalpando, assim. Medo de tudo, né, gente. Fiquei apavorada nisso, né? Porque, imagina. Você recebeu, assim. Eu imaginei que tinha vindo e machucado tudo. Então, nessa hora, eu comecei a sair, assim, pela porta. Pra abrir, pra pedir socorro. E daí, daí eu fui indo pelas portas. Fui indo, fui indo. Até que cheguei no banheiro, né? Pra poder lavar, assim, meu rosto. Um pouco. Fiquei apavorada. Eu fui. Enquanto eu não fui lá no banheiro pra me ver meu rosto, eu não sosseguei. Então, eu fui. Até que eu cheguei no banheiro. Quando eu abri, não tinha, assim, nada, sabe? Mas eu fiquei apavorada, claro, né? Aí que eu vi. Aí, eu sei que eu vi, né? Que tinha a minha mão, a minha unha aqui. Tava machucada. Aí, tá. Daí, a mulher veio, né? Ver o que é que tinha acontecido. Enfim. Aí, veio minha cunhada. Foi lá depois limpar aquela bagunça toda, né? Enquanto eu fui lá pro hospital, lá, pra ver, né? Pra tirar o raio-x e tudo. Mas, graças a Deus, não chegou a quebrar nada, né? Só rachou a unha ali. E só isso aí, pessoal. Contando essa experiência assustadora que eu passei, né? Então, né, pessoal? Ah, em se tratando do meu filho, que ele estava dormindo, né? No berço dele, lá no quarto. Imagina, né? O que aconteceu? Que ele, claro, né? Que ele acordou assustado e chorando, né, pessoal? Com meus gritos, com barulho que fez, né? Pessoal, é claro que ele ia acordar chorando, né, pessoal? E foi aquela bagunça toda, né? Que aconteceu, né? E, enfim, pessoal, foi um fato realmente assustador. Mas, graças a Deus, né? Não aconteceu nada, nem comigo e nem com o meu filho. Isso que é o mais importante. E, pessoal, e também não tem aquele ditado que aprender com meus erros, né? Não tem? E, pessoal, a gente precisa aprender com os erros, né? Então, o que que isso... Isso serve de alerta não só pra mim, mas como pra todas nós. Devemos ter cuidado, né? Com a panela, depressão, né? E outra coisa que não pode esquecer mesmo é isso aí. Se você viu que ela não fez barulho, presta atenção e vai lá socorrer. Mas, esse negócio aí que muitas das mulheres fazem aí hoje, pessoal, eu não tenho coragem de pegar a panela assim, quente, e botar lá embaixo da torneira, não. Eu desligo e deixo ela lá soltando devagar. É, poucas vezes acontece de eu pegar ela assim pra aponhar embaixo da torneira, mas já quando ela já está bem, né, é tirado aquele vapor, né? É, então, e é muito perigoso, sim, né, também acontecer. Se você não escutar aquele barulho, preste atenção. Então, tenha cuidado nisso, né? Toda vez que liga a panela, é importante tomar esses cuidados, ok? Então, pessoal, esse foi um fato assustador, assustador que aconteceu comigo. Pessoal, deixa aí nos comentários se você também já passou por um momento assustador, né? Desde qualquer, por qualquer motivo, deixa aí nos comentários, Pedro. Então, é isso aí, pessoal. Siga-me no Instagram, siga-me lá também, no Facebook. Já falei pra vocês, né, que eu tenho Instagram, tenho Facebook. Tenho aqueles vídeos curtos lá nos rios. Vão lá, vai lá, vão lá dar uma olhadinha lá no Facebook, ok? Só vocês irem lá na minha página, vocês vão ver lá, entra lá, pessoal, e vai lá, deixa o seu oi lá nos comentários, ok? No Facebook, também no Instagram. É isso aí, pessoal. Então, vou ficando por aqui, com essa história aí que eu contei pra vocês, assustadora, né? E é isso aí, pessoal. Até outro dia, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho